Fossem as minhas mãos Fossem os meus olhos venta-me Estendendo-te no solo de rajada No sopro todo eu estremeceria E já serias terra e eu nortada Fossem a minha boca a lavar o cimento Crescendo de manhã no teu olhar E já o meu samba no teu ventre Seria a promessa de vida a germinar Fossem as minhas mãos doces arados Surcando o chão que é esse teu cheiro No rumo destes beijos demorados Serias campo labrado por inteiro Fossem os meus olhos venta-me Estendendo-te no solo de rajada No sopro todo eu estremeceria E já serias terra e eu nortada Fossem a minha boca a lavar o cimento Crescendo de manhã no teu olhar E já o meu samba no teu ventre Seria a promessa de vida a germinar E já o meu samba no teu andar De manhã no teu olhar E já houve um sema No teu ventre Seria a promessa de vida A germinar 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 Seria a promessa de vida